Música Peraí só, deixa eu tentar entender uma coisa, né? Minha lua me disse, a Esther ama o Tadeu, que ama a Heloísa, que ama o Gustavo, que é amado pela Beatriz, né? É uma confusão danada, é uma confusão tão grande que não entra no sério de Andrezinha aqui não. Olha só, presta atenção, só mesmo as ligações perigosas do video show pra poder me ajudar a compreender melhor, porque é uma bagunça que nem eu tô entendendo o que eu tô falando, então vamos ver que acho que é mais fácil, né? Vou te falar que a novela A Lua Me Disse tinha que ter se chamado A Lua Me Beija. Por quê? É que durante esses últimos seis meses, toda a galera da novela adorou dar umas bitocas. Olha, se eu bem me lembro, eu acho que tem a ver com hormônios. Tem sim, estavam todos a flor da pele, só querendo saber de namorar. Eu acho que namorar é igual andar de bicicleta. Ah, é? A gente nunca esquece. Vendo essa pegação, veio uma ideia. Será que a gente consegue unir todo o elenco da novela com um grande beijo deles todos? Um beijo? Um beijo é modo de falar. O que a gente quer é fazer uma ligação entre os personagens através dos amassos que eles deram uns nos outros. Será que a gente consegue? Não vai ser difícil. Bom, então vamos começar pelo Agenô. Não mesmo, hein? Nem pensar. O cara beijou a Marizinha, que não pegou mais ninguém. Ah, mas ele pegou também a Mildred, que também não ficou com mais ninguém. Teu problema é a falta de verruena, cara. Outra que namorou muito foi a Ademilde. Quer? Acho que ele quer. A solterona ficou com o Zé Bizonho, que também tascou umas bitocas na Dalgisa, que parou por aí. Ai, que beijinho doce. Mas o Zé Bizonho também deu uns pegas na Dalgisa, que só ficou com ele mesmo. Contando com a titular Sulanca, parece que o dono do Peru do Papo Gordo foi o homem mais garanhão da novela. Que safadeza. É, mas o nosso assunto é a corrente. E voltando pra ela, vamos ver se sai alguma coisa. Começando pela Esther. Isso é ridículo. Ela teve um torre do caso com o Tadeu, que namorou a Heloísa. Mais um último beijo. Não, senhor. A Heloísa do Gustavo, com quem ela trocou muitas carícias. Mas o Gustavo não ficou só nela. Ele também se fartou com os lábios da Beatriz, que não ficou com mais ninguém. Ainda não foi dessa vez que fechamos. Tá certo, então. Calma, ainda vamos fazer uma última tentativa. Começando agora pela Silvia. Essa bairro que é muito especial. A filha da Georgia ficou com o Joaquim, que foi agarrado pela Assunta. Próximo! A pega-franguinho também deu uns amassos no Gibraltar, que fisgou o coração da Julieta, que antes tinha sido beijada pelo Murilinho, que namorou a Soraya, que teve um rolo com o Pedro, que não ficou com mais ninguém. Ufa! Gente, Soraya não é mole! Essa galera beijou tanto, mas tanto, que a minha língua tá até dormente só de assistir a essa matéria. Por isso que a gente vai se despedindo desses personagens, deixando o bem-genorme pra toda a história de Sulanca. A loiruda do cangaço. Boa tarde, video show. Eita, programa porrita. É aqui que eu vou mostrar a minha verdadeira faceta. Sorria, você está no cangaço. Quer bulir comigo? Tá me chamando de cangaceira? Pois conhece meu punhal, eu faço você de purê de macaxeira. Mas é assim, rimadinho mesmo? Na minha terra tudo vira cordel. Cordel é jeito formoso de contar minhas aventuras. Pois eu vim lá de Pernambuco, comendo farinha com rapadura. Sua comedora de calado? Opa! Respeite, minha senhora. Rapadura é como a vida. É doce, mas não é mole, não. E hoje estou na baiuca. Foi o destino que fez confusão. E eu não quero fuzoe. Sou sobrinha de Lampião. Esposo de Maria Bonita. O homem era o rei do cangaço. E eu também não faço fita. Sou chegada dançora. Puxa, é a minha tia. Ela gostava dos brilhos, mas não emprestava as bijuterias. Sou fogosa até demais. Minha charca é de primeira. Casei umas quatro vezes. E morreram de canseira. Quatro casamentos. Quatro vezes viúva. Mas é bizonho que se cuide, hein? Bizonho é meu quinto macho. Aquilo sim é cava da peste. Me ajudou a erguer o peru. Quando eu vim aqui pro sudeste. Essa sua arma. Muito bonita. Meu punhal é de família. Já matou quase um milhão. Bizonho que se cuide. Porque senão eu corto pistola. É, na baixo, a peixeira pode cantar. De dentro desse imbornal, fui tirando minha história. Mas quando peguei o frango, não existia escapatória. Eu não sou obrigado a ouvir isso, hein? Daqui pra frente é o futuro. Eu não tenho medo, não. Pois o sertão vai virar mar. E o mar vai virar sertão. Essa mulher não bate bem, não, hein?